e aí eu só fiz o curso intensivo de copy que era o mais básico e aí assim eu consegui o meu primeiro cliente, né que pediu até portfólio pra mim, eu falei assim não tem um portfólio, realmente não tinha mas eu vou fazer uma amostra grátis aqui pra você e tal, e aí se você gostar do meu trabalho a gente fecha, eu vou assim, tá, eu vou fechar com você mas eu não quero amostra grátis, eu vou pagar aí eu falei assim, melhor ainda ótimo, mas eu acho essa técnica maravilhosa tá na dúvida do seu cliente ou não oferece alguma coisa de graça, não precisa entregar o ouro completo, mas mostra tipo, nossa olha como eu posso criar muito mais desejo pelo seu produto sim, faz uma headline um anúncio, faz uma página de venda mas aí você criou a pessoa pagou e o valor que a pessoa pagou cobriu o valor do curso? cobriu, pior que cobriu aí você fez o curso do Vini e depois aí eu entrei na mentoria da Jéssica, na verdade eu ganhei uma consultoria gratuita dela, né aí eu pensei assim, nossa eu preciso dessa mulher da minha vida aí em janeiro ela lançou a mentoria dela, eu entrei e eu tinha assim dois meses de copy e aí tudo que ela falava na mentoria eu aplicava assim na semana seguinte aí eu fui tendo muito resultado então a Jéssica falava assim ah, precisa se posicionar no LinkedIn eu ia lá e me posicionava e ganhava cliente a Jéssica falava assim ah, precisa cobrar, sei lá dessa forma, eu ia lá e cobrava e eu seguia a risca tudo que ela falava eu tô apaixonada porque você não tem aquela história do do, ai, não sei se eu vou conseguir você foi embora mas eu acho que é muito do meu temperamento né, que falam que existe colérico não sei falar também ah, existe melancólico então, gente calma porque a pronúncia a gente vai falar mas a gente vai conseguir entregar entendeu que é sanguíneo colérico melancólico e tem um que eu não sei o fleumático o fleumático você é sanguíneo colérico ah, é por isso eu sou colérico e melancólica ai, a gente tem tudo a ver e aí eu sou muito de fazer eu não fico pensando não vamos embora e vai colocando projeto no ar é isso, só vai e aí se deu errado depois uma amiga minha esses dias me chamou de Xandão ela falou assim cara, você parece Xandão aí eu fiquei assim Xandão porque se você falar Xandão pra mim eu penso no dono da Cacau Show né, porque eu sigo a filha dele do TikTok dono da Cacau Show é, o dono da Cacau Show chama Xandão sério? é sério e a filha dele é famosa no TikTok porque ela fica zoando com o pai dela aí você fala Xandão pra mim que eu penso nisso aí eu descobri que é o cara careca do é o cara que grava vídeo não, é o careca do agora você vai ter que me ajudar CTF não, aquele órgão CTF o STF entendeu? é um monte de Xandão mas é ele e aí ela falou assim aí eu falei assim pra mim ela, por que? ela falou porque você sai resolvendo tudo sabe, o pessoal sai jogando os problemas da sua mão e você sai eu falei, gente eu não quero problema eu quero solução vamos lá como você vai resolver o negócio inclusive eu mudei minha linha de terapia por causa disso porque eu falei assim eu não quero saber a raiz do problema eu quero resolver o problema é assim, não quero ficar pensando no passado não adianta pensar no passado nada, vambora e aí você aplicou tudo da Jéssica aplicou tudo do Vini e deslanchou e fui e avancei muito mas você conciliou em algum momento o escritório e isso ou não? não, em nenhum momento eu saí do escritório assim sem pensar e fui pra Copa do nada? sem nenhum cliente? não, assim o que aconteceu, né? no escritório eu sofria muito por quê? é aqui em São Bernardo e eu trabalhava em São Paulo que é 30 quilômetros e era assim do nada eu tinha que vir pra cá então assim as três horas eles me ligavam e falavam assim ah, preciso entregar uma petição, né? e vem pra cá fazer e era assim até três da manhã fazendo aí eu fiquei assim não vou aguentar mais isso ainda mais que eu era estagiária ah, porque o jurídico é isso tipo, a pessoa foi presa aí você tem que correr pra lá foi presa do nada e corre pra lá, sabe? ah, eu vejo o pessoal falando isso quando você tá de folga os vídeos, né? na internet quando você tá de folga tranquila e o cliente é preso e eu assistia suítes, né? eu achava que ele ia ser Harvey Specter não era Harvey Specter nada eu tô na minha lista suítes mas antes eu já assisti, né? How I Got Away adoro muito bom também eu sei me livrar de um corpo por causa daquela série, entendeu? mentira, daria tudo errado mas eu tenho certeza de que eu sei acho que eu sou igualzinho a análise só acho, né? aí tem Scandal que ainda faz cross com com How I Got Away mas suítes eu comecei a primeira temporada mas não continuei ainda nossa, suítes é muito bom também eu achei que ia ser assim, sabe? mas sabe o que eu acho? que a gente gosta do temperamento que as pessoas acham ruim tipo, ai, porque fulano é prepotente ai, porque fulano é arrogante a gente gosta, entendeu? é, e a gente acha que vai ser assim, sabe? que vai chegar no juiz com aquela cara lá e ele... não, ele vai humilhar não podem falar que a gente tem falta de confiança entendeu? isso a gente tem a gente assiste aquela série e a gente acha que a gente é capaz de fazer aquilo vamos se tornar confiante com série, né? do nada, assim assistir Scandal eu sou igualzinho o cara, sabe? eu sei negociar igual eu não sei o nome do professor do Mike mas é isso eu sou sei o Mike mas é, a gente não sabe o nome mas a gente sabe de quem a gente tá falando se você assistir a série você também vai saber de quem a gente tá falando é, aí você saiu do... você nem ia aguentar aquela vida como estagiária que como estagiária já sofria muito é, tá vendo Maria Eduarda como tem estagiária que sofre mais do que você? sim, sim, tem da graça e adeus pela bosta que você tem é ai, você tava sofrendo ai, você pediu demissão pedi demissão e... e eles? ah, eles fizeram uma festinha lá pra mim de despedida? fizeram uma festinha de despedida ainda cara de pau porque eles gostavam de você, então? gostavam pior é que gostavam mas também como não gostava da trouxa a gente, você é muito maravilhosa, cara eu também, gente e aí fizeram uma festinha você falou tchau falei tchau no dia seguinte você acordou e você já era copy? então, o que acontece o meu marido, ele queria que eu fosse posicionar nas redes sociais e aí ele é nessa área de programação e ele também tinha uns amigos que queriam aí eu falei assim ah, me contrata vocês como social media que eu vou ficar um tempo e até eu achar um cliente e aí eles me contrataram mas você tinha experiência então? tinha nada só do escritório jurídico? só do escritório jurídico e aí eles me contrataram pra fazer os posts o designer e era horrível horrível o meu designer mas eles não achavam maravilhoso? não eles me criticavam pra caramba era assim nossa, você não tá usando centralizada essa imagem que você tá usando tá com baixa qualidade não sei o que mas eles te demitiram ou não? não ficaram comigo, né? eles criticaram mas eles ficaram ficaram eu tentando melhorar pelo menos e aí você ganhava um dinheirinho e aí você ganhava um dinheirinho tipo, investia em curso de copy em curso de marketing até o seguinte porque você já saiu do escritório de direito de jurídico criminalista sabendo que você queria ser copy sim quanto tempo entre uma coisa e outra? foi um ano esse ano foi o ano de 2019? foi em 2020 20 foi o ano que começou a pandemia? ah, então acho que eu tava lá é, eu saí no final de 2020 aí eu fiquei o ano de 2021 até o final de 2021 ensinando isso daí e aí no final de 2021 eu comprei o curso do Vini faz sentido você falar isso porque a vida da Jessica Caberde ela mudou em 2022 então deve ser aí que ela abriu a mentoria em janeiro de 2022 é, em janeiro ela abriu a mentoria e aí em dezembro eu consegui o meu primeiro cliente que aí eu tinha dinheiro pra investir na mentoria dela em dezembro de 2021 é, isso mesmo porque você comprou o curso do Vini na Black Friday em novembro isso mesmo de 2021 na nossa cabeça fez sentido essa linha cronológica fez, fez a nossa fase de 2021 e 2022 pra mim é a mesma coisa se na sua não fez talvez você tenha que pegar e anotar mas na nossa fez isso que importa eu vou fazer sentido eu vou fazer sentido eu vou fazer sentido eu vou fazer sentido